Com o pé de páscoa. Embarado, mas não sei de que que quer ser. Bem natural? Não, eu e Mariana não. Vai ser nova. Mais natural, é? Não vai. Não, ele não vai aparecer vitrine. Olha, olha os cofos. É, ele. Também quero uma coisa assim. Olha aí, um vaso lindo de pôr. Fica no vaso, ali ó. Aqui ó, Cristiana. Dizendo essa coisa que sai daí.